Ringo uma batalha entre Santos Escobar e Mustafa Lee Uma vaga na 14ª edição do Money in the Bank Aliás, esta será a primeira realização do Money in the Bank fora dos Estados Unidos O retorno de um evento da WWE, a capital inglesa Desde 2003 Portanto, o público mal pode esperar São 20 anos desde o último evento em Londres E os ingressos já estão esgotados para o Money in the Bank e para o Smackdown na véspera Machadada voadora do Mustafa Lee Quando vinha para a machadada o Santos Escobar Que paulada Assustar ali o Ellen Knight Ação do público em Demões, Iowa Para o 450 Emigente Cortou a distância o Santos Escobar Agora tira o Mustafa Lee contra as argolas de metal Mais uma chance O Eckstein ali invertido Puxou para vencer um, dois Mais uma vez o voo veio para a machadada do Santos Escobar E a voadora explosiva do Mustafa Lee Na sequência, o erro do americano bateu com o rosto na argola de metal Quase, quase Nesta tesoura o Santos Escobar peça E garante um lugar no Money in the Bank Onde já estão confirmados Shinsuke Nakamura, Ricochet e Elina Para cima o Santos Olhada dupla Coloca sobre os ombros Vai tentar o finalizador hein Buscava ali o Phantom Driver Finalizador do Santos Escobar Nada feito O rolamento do Mustafa Um, dois Consegue fazer o kick-out Mustafa inteligente Giro Tornado DDT Que que é isso Mustafa Lee Um, dois Mais uma vez Que momento O voo E o giro Do Mustafa Lee Nesse tornado DDT Cravou a cabeça do Santos Escobar na lona Mas faltou um segundinho Para ele confirmar a vaga no Money in the Bank Seguire Santos percebeu o voo do Mustafa Lee Foi rapidinho lá para cima Enfanto isso Os dois sendo observados pelo LA Knight Que já está classificada Coloca sobre os ombros Vai tentar o Phantom Driver lá de cima Não acredito Se atrapalhou mesmo assim Vem com o Phantom Driver Do terceiro andar Sensacional E agora sim Aqui é o seu vencedor De arrepiar com esse Phantom Driver A vitória Rumo ao Money in the Bank De Santos Escobar Portanto Representando os latinos Na raça Santos Escobar Estará em Londres No Money in the Bank O que o Remisterio está chamando ali Olha só A turma Demais integrantes Do Latino World Order Ordem Mundial dos Latinos Cruz da Toro Joaquim Wilde O Clins Celina Veiga Ela que também já tem lugar garantido No Money in the Bank